Música Música Alô, ei Em atividade, desde 1995, o Bando do Velho Jack quer apenas resgatar bandas esquecidas ou sequer conhecidas do público atual. As composições próprias acabam sendo uma consequência. Neste Som do Mato especial, músicas que farão parte do primeiro trabalho acústico da banda. E que trabalho, hein? Vamos conferir. Música Ei menina, quando você passa e não olha pra ninguém Vou te vigiando com os olhos com o cão de guarda. Sigo no seu rastro entre as fantasias que você imaginou. Viajando junto com seus sonhos através dessa estrada. Mas a noite com o reserva piada, as histórias vão contadas. Pois se diz que você é um caçador e outros fosse a caça. Jogue todo o seu medo das estrelas e não pergunte o que aconteceu. Talvez você tenha sido louca em acreditar alguém como eu. Ei menina, quando você passa e não olha pra ninguém. Vou te vigiando com os olhos com o cão de guarda. Jogue todo o seu medo das estrelas e não pergunte o que aconteceu. Talvez você tenha sido louca em acreditar alguém como eu. Música 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 João Bosco, 10 anos, 3 LPs com a banda Alta Tensão e 3 anos com o Batera do Médio em Brasil. Fala um pouco dessa história aí. Olha, é uma longa história de rock no estado, né? Uma dedicação, desde quando eu conheci Beatles e Stones, decidi que era isso que eu queria da minha vida. E isso que você acabou de mencionar são bandas no qual eu trabalhei. E pretendo continuar trabalhando, como é o caso do bando do Velho Jack. Quanto tempo faz, já não lembro mais. Música Das noites em claro que eu passei, tentando dormir, pra ver se eu sonhava com você. Música Passo as horas, sinto medo, me enfrento com o meu coração por inteiro. Agora tanto faz, já não lembro mais. Música Não me esqueci de como era o seu dedo. Música Música Cai a noite Como se fosse uma prisão Uma prisão pro meu coração Sei que usei Palavras erradas Achando que elas nunca dariam em nada As horas já não passam Mas tão rápidas como Quando eu tinha você Quando eu tinha você Eu vou beber Eu vou beber Beber até cair Mas que clichê da solidão Melhor seria então assistir A um bom filme na televisão Quando eu abri a porta Ai não vi você Não vi você Não vi você chegar Não vi você chegar Não vi você chegar Quando eu abri a porta Ai não vi você chegar Sete ali Esperando você voltar Eu vou beber 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 Música Marquinho Cinco anos fazendo parte da Blues Band Cinco anos de muito blues na cabeça E isso me deu uma grande base Para tocar o rock Que o bando do Velho Jack precisa Porque para tocar esse rock 70 Se não tiver blues na veia Não rola Música Vem o vento e vai passando pelas folhas Música Vem o céu e se vê um cavaleiro do luar Música Eu criança no batente da bandeira Música Também sonho em ser um cavaleiro do luar Música Vem lá voando o caminho Música 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 Música